Cara, eu vou morrer de novo Eita porra Tudo que eu fazia Eu dependia do meu irmão, cara É meu emprego É tudo meu, velho Velho, como é que você faz? Ele não viveu, velho Ele não viveu Ele não viveu Vamos brincar, não dá, não Eita porra Cara, são seis pessoas a bordo, bicho Caralho, velho Que porra Seis pessoas a bordo no bar Seis pessoas a bordo no bar Olha o bar, cara Acabou de cair aqui na ata O cara morreu queimado aí, bicho Ó Foi Não, não Queimou Aé O cara queimou, porra Eita caralho O cara queimou, porra O cara queimou, porra O cara queimou, porra É queimou, porra Eita caralho Amém Amém.